O que eu falo é o Marquinhos, jogador de futebol do Sarvete ADC aqui da Suíça. Gostaria de mandar um alô aí, um conselho para a Stabilizada, que escute o professor Clodoaldo, porque como eu escutei, tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu era mais um deco também, nas categorias de base, escutei bastante o professor Clodoaldo, ele me deu uma força, ele tem uma experiência internacional, me deu uma força, e hoje eu estou aqui, como vocês podem ver no Sarvete ADC. Mas que escute essas pessoas que estão trabalhando com vocês, como o professor Clodoaldo, que é uma pessoa que conhece muito futebol, sabe de futebol, e tem o conhecimento certo e as falas certas para encaminhar vocês nesse mundo, que é o mundo da bola, um mundo muito competitivo, difícil, mas com muito trabalho, muita educação, acho que todo mundo, lógico, com gol de igualdade, pode alcançar também. Música 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 Música